As pessoas estão cansadas de ver um candidato atacando o outro, o outro atacando um, o outro chama de bandido, o outro chama de autoritário, aquela coisa toda, aquela bagunça. A gente nem sabe o que dizer mais, mas a verdade é que o povo está cansado. E domingo agora nós temos aí as eleições presidenciais e as eleições para governadores em alguns estados do nosso país. Vamos acompanhar a reportagem. O longo e desagradável duelo eleitoral no Brasil deixou muitos eleitores fartos. O presidente de extrema direita Jair Bolsonaro e o ex-líder de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva inundaram a mídia e as redes sociais com sua presença. E a eleição dominou a conversa por meses. Ninguém apresenta um projeto político, é só baixaria, um acusa o outro, ladrão, safado, corrupto e ninguém apresenta um projeto de governo. O brasileiro está tendo que criar força, porque nunca teve uma campanha tão acirrada como essa. Porque está difícil. Eu ando com os nervos da flor e da pele, mas que o bem sempre vença o mal. É o que eu espero para essa eleição, dia 30 agora de outubro. A disputa é tão acirrada que causa desavenças até entre amigos e familiares. O país parece dividido entre os defensores do atual governo e os que querem ver a esquerda novamente no poder. Muito cansado, né? Para que, claro, não vai voltar à paz. Não é uma coisa que vai ser resolvida de um dia para o outro. Mas para que pelo menos volte o respeito que a gente tinha antes. Que é uma coisa que a gente não está conhecendo, não está encontrando, infelizmente, né, infelizmente, com essa nova campanha de ambos os lados. Hoje em dia é só ataque. Não tem mais respeito, não tem proposta, é só ataque. E reflete também nas famílias, né? Bem cansativo, né? As pessoas não se respeitam mais. Ninguém pode ter uma opinião sem que o outro não fique te xingando, te tratando mal, te desrespeitando. Eu cheguei a silenciar grupo de condomínio porque eu não aguentava mais o pessoal falando o dia inteiro e mandando fake news também. Muita desinformação. Provavelmente a insatisfação vai continuar em quase metade do eleitorado, já que a disputa está bem acirrada entre os dois candidatos, de acordo com os institutos de pesquisas. Mas no próximo domingo o Brasil vai saber quem vai governar pelos próximos quatro anos. E o presidente terá pela frente a missão quase impossível de unir um país dividido.